Olá amiguinhos, sou a professora Camila, vou lecionar essa briga de linguagem para o primeiro período do Colégio Na Luz. Então, sigam as orientações para assistir sua videoaula. Nós vamos aprender hoje sobre as letras Y e Z, vai ser o nosso conteúdo de hoje. Sejam bem-vindos, vamos começar mais um dia, mais uma aula e nós vamos começar pela nossa oração. Então, quero que vocês juntem as mãos, fechem os olhos, vamos orar juntos. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje e pela nossa aula. Amém! Terminei a oração e vou para o nosso momento da chamada, então fiquem bem atentos aí. Vou falar o nome de vocês, vocês levantem o braço aí e falem presente. Então, quero saber da Esther. Vamos começar a Esther, ó. Responde presente aí. Agora, Giovana, ó, Giovana, responde presente. A Lídia, cadê a Lídia, ó? Responde presente aí, Lídia. Matheus. Vamos lá, Matheus, ó. Responde presente aí. Agora, o Natan. Natan, responde presente. E o Victor? Victor, fala presente aí. Já responderam a chamada? Então, vamos lá para os combinados, que é separar um lugar tranquilo da casa de vocês. De preferência, com mesa, para vocês colocarem os materiais. Pegue o caderno, um livro, seus lápis, deixe os lápis apontados. Pode deixar a ficha aí de vocês também do lado, se vocês precisarem usar. Prestem bastante atenção, para nós aprendermos bastante coisa hoje na nossa aula. No final, faça tudo com muito carinho, com muito capricho. Conto com vocês aí, viu? Estão descombinados. E o parabéns de hoje vai para a Esté. Então, gente, a Esté fez a nossa atividade da história do ratinho. Ela fez o ratinho, olha que bonitinho ficou o ratinho da Esté. Então, Esté, gostei muito de saber que você está fazendo as atividades. Muito obrigada aos pais também, que estão ajudando nas videoaulas. Ó, um beijinho bem especial para você. E quem ainda não mandou a foto, faz a atividade e manda a foto aqui para a escola. Porque eu quero pôr a sua fotinha aqui também na nossa aula. Tá bom? Então, agora, vamos lá para a nossa conversão, que é escrever o alfabeto no caderno. Era para vocês escreverem. Então, coloquei as letrinhas aqui do alfabeto, do A ao Z. Essa era a nossa atividade da última aula. Terminando a nossa conversão, nós vamos aprender sobre a letrinha Y. A letrinha Y parece um estilinho. E vocês não acham que ela parece um estilinho? O formato? Geralmente, quem já brincou, ele sabe. E você põe algum elástico aqui e puxa para você virar com as cores. Então, agora que a gente viu, eu vou passar um vídeo para vocês sobre a letrinha Y. Vamos assistir? Olá, amiguinhos. É hora de brincar com as letrinhas. Vamos aprender como se escreve a letra Y? Sim! A letra Y se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe o ar usando seu dedinho. Tudo bem, bom trabalho. Agora vamos contar quantas letras Y temos na palavra Índia. Um Doce Muito bem, bom trabalho. E outras palavras podemos escrever que comecem com a letra Y. E outra Então, vocês viram algumas palavras aí? Qual a letrinha é isso? Eu coloquei algumas outras aqui também, para a gente poder ver a escrita delas. Coloquei I-A-CUTE Começa com a letrinha Y. Vamos ver outra palavrinha? Até apareceu lá no nosso vídeo. A I-Y-O-G-A ou I-O-G-A, que é o fazer esses exercícios, você meditar. Então, é a I-Y-O-G-A. O que mais começa com o Y aí? I-Y-O-T-U-B Também começa com a letrinha Y. Agora que a gente viu algumas palavras com a letrinha Y, nós vamos ver outra letrinha, que é a letrinha Z. Vamos conhecer mais sobre a letrinha Z? Então, vamos lá. Gostei quem hoje está na análise. Olá, meninos. É hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra Z? Sim! A letra Z se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe um bar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras Z temos na palavra Zigue-Zague. Um Doce Muito bem, bom trabalho! Que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra Z? Zebra O que é o seu dedinho? O que é o seu dedinho? Zebra Zangão Então, fizemos mais uma letrinha. A nossa última letra do alfabeto. A letrinha Z. Então, coloquei aqui de exemplo para vocês. O zíper Que começa com Z O que mais começa com Z? O zero, né? O número zero também começa com Z Tem mais palavrinhas? Tem mais uma Zelador Que é aquela pessoa que cuida dos prédios, de algumas casas É o zelador Então, começa com Z também Vimos ali algumas palavrinhas, né? Com Y e Z E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer a atividade do livro Mas antes, nós vamos escrever algumas palavrinhas, tá? E depois nós fazemos a do livro Eu vou colocar as palavrinhas ali no quadro E vocês vão copiar o caderno de vocês Então, tem o caderno, abre o caderno Pega o lápis e vamos lá Vou começar com a letrinha Y Então, deixa eu fazer o próximo Vamos experimentar Vamos lá, já abre o caderno aí? Então, vamos começar, ó Pelo Y Que palavras nós temos com a letrinha Y? Vou escrever alguns nomes, tá? Que começam com Y Então, vou escrever Yasmin Escreve ali I As Min Yasmin Yasmin Esse meu caderno, meu caderno, tá um pouco claro Tá bom a cor do caderno? Acho que está, né? Então, vamos, ó Yasmin Vamos escrever também Iuri I U Li Iuri Outra palavrinha, outro nome Vamos escrever Iago Também começa com Y Iago Vou deixar três palavrinhas de cada, tá bom? Então, Yasmin Iuri Iago Agora, do outro lado, nós vamos fazer as palavrinhas com a letrinha Z Então, o que nós temos aí com a letra Z? Nós temos a zebra Zebra começa com Z Então, vamos escrever aqui É, lá no cantinho Zebra O que mais nós temos? A letrinha Z Vou colocar aqui embaixo, porque eu vou falar a palavrinha maior Zumbido Zumbido Zumbido, né? Barulho que significa zumbido E depois de zumbido, vou escrever a palavrinha Z Que também começa, ó Com Z Vocês sabem O que significa a palavra Z É você ter cuidado Carimbo com as coisas que você faz Uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa Então, como eu sei que vocês têm muito zelo pelas atividades que vocês estão fazendo Coloquei a palavrinha Z aqui, tá? Pra aula de hoje Então, ficou com Y Yasmin Iuri Iago E com a letrinha Z Zebra Zumbido E Z Então, ó Escrevam aí em cada letra de vocês Querem ver uma letra bem bonita E nós vamos passar para o nosso livro agora, tá? Que vai ser lá no Bem Querer Então, vamos abrir o Bem Querer Na página 88 Está escrito o nome Iuri Está escrito o nome Iuri aqui em cima Vocês sabem o nome da minha professora? Yasmin, que significa flor branca Por isso que minha professora é linda como uma flor Os nomes Iuri e Yasmin começam com a letra Y Escreva a letra Y nos quadrinhos vazios Então, vamos escrever a letra Y E lá no 89 Faça um desenho bem bonito para a sua professora Escreva o nome dela, né? E o seu Não se esqueça de colorir o desenho Então, faz um desenho bem lindo Eu fiz um desenho aqui para vocês Como vocês vão desenhar para mim Eu desenhei aqui um coração bem bonito para vocês E escrevo aqui o meu nome e o nome de vocês Aí sim, vamos para a outra página agora Na página 90 da letrinha Z de Zara Zara sabe uma parlenda muito bonita O nome Zara começa com a letra Z Zara quer recitar a parlenda com você Mas antes, vamos treinar a escrita da letra Z Então, vamos escrever a letrinha Z Faz aí a sua letrinha bem bonita E agora, vamos ver aqui Sou pequenina, criança mimosa Trago nas faces as cores da rosa Quem quiser saber meu nome Dê uma volta no jardim Que meu nome está escrito numa folha de jasmin Pinte a ilustração para que ela fique ainda mais bonita Então, pinte aí e faça bem bonito E escreva seu nome na folha de jasmin Coloquei o meu nome aqui e vocês vão escrever o seu Terminamos de fazer as nossas atividades de hoje E eu vou deixar um exercício para vocês fazerem do bem querer Na página 92 Eu sei que vocês conseguem, que são capazes Então, estudem bastante Um beijo para vocês E lembrem-se Juntos no caminho certo Juntos no caminho certo Legenda Adriana Zanotto